Notícias agora de Piuí e região. Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas. Nenhuma batida entre dois carros na rodovia MG 050 no município de Pimenta, na noite deste último sábado. O carro com placa de formiga, ocupado apenas pelo motorista de 43 anos, teria rodado na pista, atingido o outro veículo e depois tombado. O homem foi retirado das ferragens, mas morreu em seguida. No outro automóvel com placas de Piuí, estavam o condutor de 32 anos e três passageiras, de 69, 32 anos e também uma criança de apenas 11 meses. As mulheres foram socorridas e levadas para Pimenta em estado grave, e a criança sofreu apenas ferimentos leves. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista relatou que dirigia de Pimenta para Formiga, quando foi surpreendido pelo carro descontrolado. Devido ao acidente, a rodovia ficou fechada por mais de três horas.